Alô Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria, favoritos do mês, aquele vídeo que a gente fala melhor não assistir não, porque senão vou acabar gastando dinheiro, aí depois a gente pensa não, mas gente imagina, eu sou pessoa forte, comigo esse negócio não cola, nem tô precisando de nada, vou assistir sim aí assistiu, se lascou de repente, tá lá o seu analista, tá lá anotando um monte de coisa, querendo gastar o dinheiro que você não tem, com coisas que você não precisa top 10 favoritos, no mês de janeiro e fevereiro eu não gravei favoritos aí nos últimos meses, então eu juntei tudo então eu vou fazer um reboliço aqui dos 10 produtos que eu mais usei nos últimos meses lembrando que não é porque foi mais usado, que são realmente meus favoritos às vezes a gente tá ali testando algo péssimo, né, durante o mês todo mas quando esse for o caso eu conto pra vocês e gente, não tenho o que falar mais não, vamos o que? vamos embora Brasil, estou lutando ali no visor, ali no meu retorno, que eu sou menina chique que dá pra vocês verem um pedaço do meu pijama, né, eu tinha que ter dado um pouco mais de zoom derrubei o glamour agora, né, porque blogueira é isso, essa vida do YouTube aqui até aqui tá maravilhosa, daqui pra baixo é pijama esse mês a gente deu realmente uma elegância, eu queria falar que 2017 tudo vai mudar olha só, botamos os favoritos numa sacola da Forever agora uma sacola de maior qualidade, não é uma sacola do mercado realmente é um ano que promete aqui nesse caso vamos começar Brasil com algo grande, começando com os itens de banheiro quem assiste meus vídeos recebidos viu que há um tempinho atrás aí eu recebi do Suns Club este shampoo que se chama Finesse de 1 litro é uma linha americana que começou a vender agora aqui no Brasil, lá no Suns Club e eu falei, menina, de 1 litro? e aí tá aqui, restaura e fortalece, de verdade eu não botei muita fé porque esses shampoos assim de hidratação não servem pra quem tem cabelo oleoso pra nossa gente do cabelo ali, do puro óleo do milho a gente já fala, menina, lavei meu cabelo uma vez eu falei, putz grila, o negócio retira a oleosidade do... olha minha gente, não me deixem mentir o pote está quase vazio, está por aqui a gente está conseguindo até fazer malabarismo aqui de tanto que a menina usou, e gente, acho que faz um mês e pouco que eu recebi esse shampoo um mês e meio, assim, olha como pode a pessoa conseguir acabar com um litro de shampoo em tão pouco tempo claro, né, lembrando que eu sou aquela pessoa que lava o cabelo todos os dias, né então já começa aí, por isso que a gente usa muito shampoo e porque mora bastante gente aqui em casa, tava todo mundo usando olha gente, maravilha, eu adorei esse shampoo olha, esse aqui eu posso botar de favorito mesmo vou ser obrigada a comprar outro, até tenho que falar isso não é aquele shampoo, tipo seda, que retira super oleosidade assim que você, olha minha, deixa... você sente assim o cabelo até fazendo barulho ele faz um barulho, assim, tira bem a oleosidade mas não retira assim, tanto, assim eu acho que ele vai ser maravilhoso pra aquelas pessoas que não gostaram do seda porque acharam que ressecou demais o cabelo e você tem o cabelo oleoso olha, o condicionador é show também maravilhoso, gente, deixa o cabelo derretido eu adorei tanto o shampoo quanto o condicionador obrigada, Finesse já tirando mais um item do banheiro esse é o condicionador que eu mais usei nos últimos meses que é o Yamasterol de Argan pra falar bem a realidade aqui pra vocês agora o que eu mais usei foi o Yamasterol Pink, né? de queratina porque eu levei ele pro Nordeste, usei horrores só era ele na minha vida, eu não via mais ninguém aí quando eu cheguei aqui, eu falei nossa, eu vou testar o de Argan que era o único que eu não tinha testado da linha ainda pra quê? pra quem que eu fui? olha, agora só dá ele só dá ele já começa pelo cheiro não olha, mas pra você explicar pra mim isso é um cheiro maravilhoso olha, eu não sei qual cheiro tem Argan então eu não posso falar se isso é um cheiro de Argan mas pra mim esse é um cheiro frutado suave olha, eu adorei esse cheiro e gente, não tenho o que falar o efeito no cabelo é loucura o cabelo fica derretido no banho você tá lá com o seu cabelo embaraçadaço você correu a maratona você fez aquele penteado que você desfia o cabelo todo assim o cabelo ficou desse tamanho você não sabe o que vai ser da sua vida você precisa desembarassar ele ali com o dedo no banho menina, passou esse negócio aqui o cabelo desembarassou pra mim é a maravilha minha gente, não tenho o que dizer minha gente só custa 5 reais pra você testar e ver isso aqui que eu tô falando pra você agora é claro, né? vamos lembrar vai ter gente que vai achar péssimo? gente, com certeza tem gente que não gosta de Nutella é verdade já ouvi pessoas falarem que não gostam de chocolate o mundo está acabando então com certeza vai ter uma pessoa que vai falar que não gosta mas a grande maioria assim como a grande maioria que gosta de Nutella e chocolate não tem o que falar que o negócio realmente é uma maravilha tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo da linha inteira e a Masterol que inclusive é um publi eu já tô falando isso pra você e eu falei isso aqui exatamente pra você menina do outro lado tá traumatizada já assim botando a mão no coração pensando olha meu Deus a Joyce fazendo um publi no vídeo de favoritos como pode não, gente isso daqui eu tô só falando pra mostrar pra vocês que se eu faço um publi de um produto é porque eu realmente estou usando e se eu tô indicando ele enlouquecidamente é porque eu gostei cara esse aqui não é publi esse só eu falando mesmo que tô enlouquecida no produto menina inclusive agora parei pra raciocinar um pouco e a Masterol tá lá pensando olha só pagamos a Joyce pra falar da gente agora ela tá lá falando da gente de graça isso quer dizer que a gente não precisa mais pagar ela porque ela já tá falando de graça gente um produto que eu nunca tinha falado pra vocês que é o demaquilante fluido micelar Make B é um demaquilante de banho pra você usar no banho ali quando você tá tomando banho tirar aquela maquiagem esse produto ele é realmente um fluido micelar tipo aquele da Bioderma da L'Oreal só que por ele ser de banho eu acho não sei se tem a ver mas ele é um pouco mais grosso assim tipo um gel aquoso sabe aí você vai lá utilizar no banho tira a maquiagem eu estou usando ele tá aqui nos meus favoritos não é porque ele é meu demaquilante favorito da vida que deu um banho no pincenho gente já não é nada disso é aquele caso de que eu tô testando bastante pra ver o que é que eu acho então eu peguei ele assim pra usar agora esse último mês olha até que eu tô gostando do Brasil eu achei ele maneiro é aquele caso assim ele não vai retirar maquiagens assim super à prova d'água aquela máscara aquela coisa muito pesada mas uma maquiagem leve que você tiver assim no dia ou até se você não tiver maquiada mas quiser retirar as sujeiras impurezas dos poros porque a água micelar ela tem esse poder né de retirar impurezas dos poros sujeiras então eu achei maneiro não é tão potente quanto um clean sem óleo mas ali tá no banho ali pegar passar achei maravilha tô usando tô testando mais tenho que testar mais aí mas é isso Brasil próximo produto ó esse aqui eu acho que é o último hein da linha banheiro mais um publi que eu fiz aqui no canal Brasil isso pra vocês verem que quando a gente faz um publi a gente realmente está indicando que está usando o produto menina pelo menos eu Joyce eu sou essa pessoa aí esse é o Clinique Pepstart dentre todos os produtos que eu falei da linha Pepstart o sabonete esfoliante realmente foi o que eu preferi tanto que menina ele está por aqui assim né já chega até a dar uma dor no coração a gente fica um pouco abalado mas a vida é assim mesmo eu gostei bastante desse sabonete esfoliante porque eu achei a esfoliação dele assim bem abrasiva e é o tipo de esfoliante que eu gosto sabe aquele esfoliante que você sente que está limpando menina que você fala nossa esse está tirando minhas impurezas aí no fundo até dá uma dorzinha você fala esse aqui é do bom ele deixa a pele super macia até é uma coisa meio louca mas eu sinto até que eu não sei se ele limpa tanto que parece até que dá uma clareadinha assim na pele que fica uma pele um pouco mais clara não sei dizer Brasil pra mim é a maravilha a única coisa assim que dói um pouco na gente que eu teria a falar é que ele não é tão barato né mas aí a gente já para pra pensar o que está barato hoje em dia não é verdade o que está barato hoje em dia nada agora eu vou abalar agora eu vou abalar olha isso Brasil joia se levantando um protetor solar que não é japonês o que está acontecendo com essa internet será será que ela tem outro protetor solar favorita agora levantei agora o normalize mate da datina que é um protetor solar por que? já é meu favorito estou amando estou falando pra vocês saírem correndo comprar não eu estou mostrando ele porque eu estou usando ele bastante aí nesses últimos dias porque eu estou testando menina pra fazer resenha então na verdade era isso Brasil será que eu gostei será que eu não gostei vocês vão ser obrigados a esperar o joia esse resenha o vídeo da família brasileira que ninguém pode perder esse vídeo agora vocês vão aguardar pra saber será que é bom será que não é jeito só pra fazer um suspense a televisão tem dessas você que assistiu o meu último vídeo de tudo para a pele oleosa que eu respondi a tag da pele oleosa que a Sabrina do Coisas Diva criou beijo pra você se você estiver por aí viu que eu estava recomendando o Epidrate Calme como hidratante e naquele vídeo eu estava assim com um tubinho do Epidrate Calme que era uma amostra grátis que era ali o meu último já chorando naquele vídeo eu falei nossa agora vou ter que comprar um assim sofrendo eis que eu consegui uma última amostra com a doutora Mami esse sachê assim gente é a última amostra Brasil que maravilha esse hidratante tenho que dizer pra vocês que ele nem é um hidratante assim pra pele oleosa na verdade ele é um hidratante calmante pra peles sensíveis pra você que tem a pele muito sensível e fica irritada ou pra você que fez algum procedimento tipo laser algo assim e precisa do hidratante calmante eu depois do laser ganhei um desse da doutora Mami passei e falei não quero mais ficar sem gente já começa que ele é muito cheiroso mas é um cheirinho muito suave olha um dos melhores cheiros que tem suave 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 um cheiro assim imagina um cheiro que acalma de banho não sei dizer mas é um cheiro que eu gosto muito e ele seca na hora ele tem um efeito muito engraçado ele seca na hora e deixa a pele macia você quer mais do que? nada você não quer mais nada então realmente é um dos meus hidratantes favoritos agora joia você não gosta mais daqueles da Clinique continua adorando mas agora eu estou numa fase hidratante calma a gente é de fases vamos entrar em maquiagem agora chega o Hora Brasil levantando uma base pra quem já assistiu o Joyce Resenha que eu fiz resenha dessa base da Vult você não assistiu ainda pelo amor de Deus o vídeo de maior sucesso de série desse canal aqui assista esse vídeo que tá incrível que é essa base líquida HD alta cobertura da Vult a minha versão a prova d'água tá a versão que não é a prova d'água eu não sei porque eu não testei então é a versão a prova d'água que eu gostei que base maravilhosa deixa a pele linda pele de gente milionária fácil de aplicar ela dura o dia inteiro ela é mate mesmo mas não craquela e também dá uma hidratadinha olha não tenho o que falar pra mim a base é incrível eu só estou usando ela nesses últimos dias aí que vocês que me acompanham eu tô falando isso pra quem me acompanha no stories ali né snapchat no stories não é essa base que eu tô usando porque eu tô testando uma outra base é com o Joyce Resenha menina hoje eu tô só com pó no rosto que a gente tava olha minha segunda vez que eu tô gravando esse vídeo gravei ontem vamos chorar agora deixa esse like pelo amor gravei esse vídeo ontem menina gravei esse vídeo ontem sábado o vídeo a câmera safada focou só nos quadros mas eu eu tô tendo que regravar o vídeo de hoje de novo não tem problema não não tem problema a gente grava na Mora Alegria aí como eu tava assim um pouco preguiça só passei pó mas é a minha base assim uma das favoritas agora Brasil só estou usando ela realmente aqui em São Paulo custa 35 reais não sei em outros lugares aí do Brasil obrigado Vult fez um produto incrível pra gente olha só a Joyce Kit viu Kit vê a Joyce levantando um outro blush que não é o Terracota da Guerlain ô Brasil acontece milagre de vez em quando eu tava usando muito o Terracota da Guerlain aí um dia eu falei nossa menina você tem tanto brush aí pega um brush de brush a gente fala proposital porque às vezes tem gente que vem no comentário querer azucre na nossa vida pega um blush diferente aí Joyce aí fui peguei esse aqui menina como eu gosto dele relembrei que eu gosto bastante dele que é o blush mosaico da Vult ele tem vários tons assim ele tem um tom rosado tem um tom pêssego um tom marrom um tom assim meio rosa que lembra o orgasmo da Nars eu gosto muito dele inclusive eu queria mandar um beijo pra minha amiga Andréa Escarion Andréa minha amiga um beijo ela uma vez me falou que ela não gostava desse blush assim eu não lembro não lembro se ela disse que esfarelava muito eu acho que foi isso que ela tinha odiado que esfarelava muito minha amiga o meu não esfarela nada será que mudaram a fórmula se chega a pensar um pouco será que mudaram a fórmula sei lá que bruxar é essa o meu tá maravilhoso eu gosto muito desse blush da Vult porque ele tem a pigmentação média assim na medida tem aqueles produtos que tem a pigmentação extra alta que a pessoa fala nossa olha que incrível a pigmentação altíssima mas quando o produto tem a pigmentação muito alta eu não gosto porque as vezes você vai passar assim parece ele com uma chinelada na face até você se adaptar e vir com um monte de pincel de pó até arrumar dá trabalho o produto péssimo da pigmentação baixa também ninguém quer você tem que ficar 10 anos repassando ali passando várias vezes eu adoro produtos que tem pigmentação média tipo esse da Vult o Terracota da Guerlain também tem uma pigmentação média gente eu gosto muito desse blush estou usando agora me apeguei um pouco nesse tom rosado assim dei uma variada é bom né a gente dá uma variada de vez em quando na verdade a gente vai dar mais porque quantos blush eu tenho ali na gaveta menina quantos blush o produto agora Brasil que vem me deixando enlouquecer gente eu só uso isso agora toda vez que vocês me veem lá no stories do Instagram perguntam que batom é esse menina é simplesmente isso aqui que é o Babylip da Maybelline esse aqui mesmo minha gente só que nesse tom nude olha como ele é lindo gente eu estou usando muito estou usando muito dá para vocês verem aí que o negócio está bem para dentro primeiro já começa pelo cheiro gente ele tem um dos cheiros olha eu sempre estou falando isso agora eu estou repetitiva mas é que eu gostei muito desse cheiro às vezes eu quero repassar ele para poder ficar cheirando de tanto que eu gostei do cheiro e eu gostei muito dele porque ele deixa essa corzinha nude nos lábios geralmente os Babylips ou não deixam cor nenhuma ou tem aqueles que deixam aquela corzinha mais rosada e esse aqui é nude ai menina quem gosta do nude já bala e ele assim me deu uma lembrança assim lá no fundo sabe daquele meu batom favorito Black Perfect da Guerlain 007 aquele mesmo que é o Balmy que deixa aquela corzinha franguesa nos lábios aí eu falei nossa 20 reais acho que eu vou comprar esse em vez de comprar o Black Perfect claro estou querendo me enganar porque na verdade não tem nada a ver um com o outro não é mesmo o Black Perfect quando você passa ele deixa aquela corzinha franguesa nos lábios mas mesmo depois que ele sai ele continua aquela corzinha sabe como se fosse um efeito de batom 24 horas fica aquela coisa linda aquela coisa boca rosada assim de milionária esse já não assim saiu saiu você deu uma mordida no pastel ele saiu assim ai você é obrigado a retocar mas eu não ligo eu retoco toda hora a gente adora aplicar lip balm uma coisa que eu tenho a dizer de lip balm isso aqui vicia isso aqui é uma indústria que quer matar a gente que está vicendo você já reparou você pessoal que usa lip balm toda hora parece que está com a boca seca sempre e sua boca nunca melhora você aplica toda hora o lip balm era pra você ter um lábio show mas se você fica sem aplicar ele um pouquinho a boca seca assim parece que vai rachar na hora a outra pessoa que nunca usa lip balm tá lá com o beijo maravilha nunca precisa aplicar gente eu não sei que bruxa era essa não esse é um efeito rebote tá da indústria e pra fechar esse top 10 favoritos Brasil o produto que me deixou enlouquecida eu mostrei isso no snapchat mas eu não falei que máscara que era o que é isso menina eu vou deixar você um pouco revoltada você que assistiu meu último vídeo de favorito do ano e comprou aquela máscara da Clinique que eu falei é simplesmente um produto incrível uma máscara de cílios pros cílios inferiores da Marte olha isso daqui ele tem um aplicador super pequeno é bem pra você aplicar nos cílios inferiores mesmo eu usei a da Mayara minha amiga falei menina eu tava abalada com aquela da Clinique agora deixou no chinelo aquela outra Maye ai fiquei assim pra falar comprei Brasil graças a Deus eu não lembro mais ou menos o preço mas eu acho que custa 70 e poucos reais é loucura loucura você que não tem cílios inferiores você minha amiga japonesa o negócio transforma você eu fico com cílios que eu não tenho eu queria mostrar pra vocês mas acontece que eu não passei ela hoje aqui nos cílios de baixo gente que loucura essa máscara aqui olha testa isso aqui pelo amor disso aqui é a maravilha você minha amiga que comprou aquela outra máscara no vídeo né que eu falei que era maravilhosa que ela também é mas agora vejo que ela não chega aos pés dessa a vida é assim aconteceu comigo também eu também né agora tive que comprar essa outra então dá a mão pra mim estamos juntas isso aqui é maravilhoso Brasil e esse foi o top 10 favoritos do mês de janeiro e fevereiro espero que vocês tenham gostado que vocês deem esse like e não tem mais nada pra falar não qualquer dúvida vocês me deixam aqui nos comentários às vezes tá um pouco difícil de responder mais de um milhão de mensagens a gente demora um pouco se você deixa lá no Instagram muito mais fácil de ouvir você e te responder viu no Instagram sempre que é uma pergunta se você não tomar dúvida eu sempre respondo a galera mas eu faço o possível porque a gente anda bem onça a gente anda bem onça se a gente não tá dando conta super beijo e até o próximo vídeo